A Páscoa está chegando e aí aumenta a procura por peixes, um alimento que é símbolo desta data cristã. Em Palmeiras das Missões vai acontecer a Feira do Peixe. Esse ano a feira acontece de 22 a 24 de março no Parque de Exposições. A expectativa é comercializar mais de 7 toneladas de peixe. A comunidade vai encontrar peixes de vários tipos, como carpa, traíra, tilápia. A feira reúne produtores de Palmeiras das Missões e serve como incentivo à produção e também, é claro, ao consumo de peixes. Se você ficou interessado, quer outras informações, tem o telefone aí na tela. O outono começa no domingo e deve vir com chuva e temperatura mais baixa do que as registradas nesta semana. Mas até lá, o verão se despede com muito sol e calor. Veja os detalhes na previsão para amanhã e para sábado. A previsão do tempo para sexta-feira é de sol em Passo Fundo sem chuva. Temperatura mínima de 18 graus e a máxima que chega nos 31. Já o sábado conta com muitas nuvens e chuva fraca durante o dia. Mínima de 21 graus e máxima que chega a 32. Agora é para você que faz parte do Universo PF. Já pensou em participar do projeto Aluno Apoiador? A UPF está com inscrições abertas para estudantes que queiram participar de atividades individuais e em grupo. O processo é válido para todo ano e as inscrições devem ser feitas até 22 de março. Para se candidatar é preciso entregar a lista de documentos na Secretaria do SAIS, um setor de atendimento que fica junto ao prédio da Biblioteca Central. O edital completo você encontra no site que aparece aí na tela. Na série de entrevistas sobre cidadania que estamos fazendo nesta semana, o tema de hoje é individualismo. Vivemos em um mundo sem fronteiras, com acesso à informação, possibilidades múltiplas de convivência e redes sociais que em tese deveriam nos aproximar das pessoas. Porém, muitas vezes, nós temos dificuldades em respeitar a opinião do outro. Bom, quem vai nos ajudar a entender um pouco mais deste assunto é a psicóloga Maristela Piva. Professora, seja bem-vinda ao PFTV. Obrigada. Egoísmo faz parte da vida de todo mundo, da concepção do ser humano? Sim, Thais, porque se a gente pensar o desenvolvimento normal da criança, logo que a criança nasce, ela é totalmente egocêntrica. E é nesse processo de socialização, onde ela vai se socializando, se humanizando, que ela vai aprendendo a pensar, deixar de pensar nas próprias necessidades, para se colocar nesse mundo da convivência, da interação social. Porém, o que a gente observa hoje é que, às vezes, os pais, que, de certa forma, são as figuras principais para introduzir o outro na vida da criança e limitar esse desejo, eles, às vezes, não estão assumindo esse papel. Então, o que a criança acaba sendo? Ela acaba se desenvolvendo nessa dificuldade de aprender a aceitar os próprios limites e a pensar nas consequências dos seus atos na vida do outro. Muitas vezes, os pais, a terem que trabalhar mais tempo fora e tal, parece que querem compensar isso, autorizando a criança nos seus desejos. Então, é presente, se há dificuldade de dizer ou não para o programa que a criança quer assistir na TV. Concessões que vão sendo abertas no dia a dia. Concessões e que não vão internalizando na criança essa ideia da autoridade, como alguém que tem autoria e inscreve em ti aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que nós temos que desistir. Estas frustrações, elas são importantes e ajudam a trazer essa conformidade nas relações sociais. Agora, a gente está exagerando nessa dose de egoísmo e sendo pessoas profissionais, políticos, empresários, mais individualistas? Com certeza, porque o individualismo seria essa tendência de eu valorizar as minhas necessidades, os meus valores. O que é diferente, Thais, de ser uma pessoa que tenha individualidade. Porque individualidade seria essa possibilidade de eu ter a minha identidade, ter os meus valores, mas não em detrimento de não valorizar ou não respeitar os teus, poder ter o meu jeito de ser. E o que a gente observa muito hoje é as pessoas, nessa cultura consumista, imediatista, presentista, como os autores falam, tudo o que interessa é agora, tudo o que interessa é a minha satisfação, o que leva a uma busca da autorealização, da autossatisfação. Então, essas relações, elas ficam permeadas por uma falta de sensibilidade interpessoal. E esse excesso, esse individualismo, esse egoísmo em excesso, eles explicam um pouco disso tudo que a gente está vivendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses, nesses últimos anos, professora? É, eu acho que a gente tem que fazer um olhar, assim, macro, né? Se nós vivemos nessa sociedade contemporânea que fortalece o consumismo, essa cultura do ter, né? Parece que isso acaba se expandindo para as relações pessoais, de trabalho, na política, porque, veja assim, ó, se o outro interessa para mim para satisfazer as minhas necessidades, né? Então, muitas vezes, na hora da tomada de decisão, isso pesa sobre o coletivo. Sobre o impacto, né? De se pensar as relações de solidariedade. Veja, as relações do ficar, do tirar proveito, do aproveitar o instante, tudo vai nessa lógica do imediatismo, do individualismo. E aí, o laço social, a possibilidade de a gente pensar num convívio coletivo, a ideia do bem comum, fica em segundo plano. Ou seja, vou tomar a decisão porque ela me beneficia. Se pessoas serão prejudicadas por isso, bom, aí é outro assunto. Professora, a gente percebe também uma dificuldade no respeito da opinião do outro. A gente percebe isso pelas redes sociais, de maneira especial pela rede social Facebook. Isso também é um pouco de egoísmo, de individualismo, professora? Claro que sim, porque o diálogo, o respeito ao outro, né? Significa ver o outro como alguém na sua individualidade, diferente de mim, com ideias próprias. Se eu fico nessa lógica de buscar no outro aquilo que me satisfaz, quando tu dá uma opinião diferente, que frustra a minha expectativa, porque eu estou comprando uma ideia pronta. Nessa lógica consumista, a gente também compra ideias prontas. Às vezes a gente não está pensando, porque pensar não é presente. Pensar é futuro, é planejamento. E nessa ótica do presente, eu quero confirmar aquilo que eu estou consumindo, que também pode ser uma ideia. Então, muita calma, o pessoal que está aí cancelando amizades nas redes sociais, em função dos posicionamentos políticos, é preciso entender, respeitar, ainda que não haja uma concordância, não é mesmo, professora, com relação àquilo que o outro pensa. Sim, exatamente. Acho que até a questão da tolerância, né? Respeitar o outro na sua individualidade e essa questão egocêntrica, né? De que eu não sei tudo, né? As minhas opiniões, elas podem estar pautadas em conhecimentos específicos, diferentes dos teus, mas sempre é um ponto de vista, visto de um ponto. Tá certo. Olha, professora, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. A gente segue. Amanhã a gente vai falar sobre atribuição de valor. Aqui a gente anda atribuindo valor nessa vida. Vale a pena parar para pensar um pouquinho nesse assunto também, não é, professora? Com certeza. Muito obrigada. Bom trabalho. Tá, obrigada. Só reforçando, então, amanhã atribuição de valor. Bom, a UPF renovou mais dois convênios que dão incentivo ao esporte. Um foi com o atleta Maicon Mancuso e o segundo com o Esporte Clube Passo Fundo. Parcerias que existem há cinco anos. Maicon Mancuso tem 22 anos, treina desde os 15 e já conquistou prêmios importantes no atletismo. Com 30 anos de história no cenário esportivo, o Esporte Clube Passo Fundo está em sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Gaúcho. E nesta semana, o reitor da UPF recebeu o atleta Maicon e também o presidente do time do Passo Fundo, Seu Vino Ferrão, que veio acompanhado de um dirigente, para juntos renovarem os convênios. O apoio da UPF acontece desde 2011, com bolsa integral, para que este atleta possa cursar educação física na universidade. Da mesma forma, os jogadores do Passo Fundo também recebem há cinco anos atendimentos nos laboratórios de fisioterapia e educação física. Sem a universidade aqui, o Passo Fundo não seria o clube que está hoje. Tudo que nós precisamos até agora, as portas da universidade estão abertas. Então, eu quero agradecer aqui de coração mesmo esse apoio que a gente está recebendo. Só através desses apoios das pessoas que acreditam no nosso trabalho, que a gente chega a um lugar ou só. Dentro do atletismo, os demais atletas dessa modalidade têm o costume de acabar negligenciando a formação acadêmica e se focando integralmente aos treinos, o que ocasiona, no pós-carreira, uma situação desconfortável, porque o atleta não tem uma profissão para exercer, não tem o que viver depois disso. Então, para mim, principalmente por essa questão da formação profissional, assilia muito. Como universidade comunitária, nós precisamos estar junto com a comunidade, apoiando aquelas iniciativas que vêm exatamente da comunidade. O esporte coletivo, como é o caso do futebol, liderado pelo esporte Clube Passo Fundo, ou a atividade individual com o Maico Mancuso, está dentro do escopo da universidade de estar próximo aos atletas, oferecendo o suporte que podemos dar para que ele possa se preparar e colher bons resultados. O atleta Maico Mancuso se prepara para competições e provas de rua que acontecem em abril e maio, entre elas um sul-americano. Já o esporte Clube Passo Fundo, no próximo domingo, joga fora de casa contra o São Paulo de Rio Grande. Essas foram as notícias de hoje, a gente volta amanhã ao vivo ao Meio Dia 30. E dá para rever esse programa sempre à noite, em dois horários, às sete e meia e às dez e meia. Nos acompanhe também pelo Facebook. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho